Último sábado do ano, estamos a dois passos do paraíso, ou não, só depende de você. Ainda que a figueira não floresça, nos ensina que todos os planos de Deus, ainda que os mais sofridos, são planos de amor. Cantada a gospel, pra Deus, você é o sal da terra e a luz do mundo. Pra mim, você é luz, raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu ya-ya e meu ioiô. Roupa pra atrair dinheiro em 2024, a farda, obrigatoriamente passada, engomada, vincada, com o coturno brilhando e a boina levemente derramada na orelha. Entendedores entenderão sem dores. Hashtag, bom dia. Música 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 Música